O que é que você sabe que essa é essa, meu? E essa é essa? Foi o que eu falei pra Olivia, aí ela pode emprestar foto de uma pra outra, caso não tira, né? Caso não tem, de uma? Não, prova nunca precisei. Eu tenho que trabalhar pra você, se eu gostaria, né? Também não, só se fosse ficar em casa. Eu tenho que trabalhar em casa, assim. Eu trabalho em casa, assim. O cara está assistindo o filminho da sexta-feira da tarde? Eu não, eu ia trabalhar, ela ficava muito visitada. Eu gosto de visitar, não me recorda. Olha, cara. Não só na coluna, como na sua história, né? Eu tenho 10 anos, eu tenho 4 em vida. Você fez o cabelo, Olivia? Eu acabei assim, olha. Vamos ver, vamos filmar a barriga dele. Grava a barriga. Vai, dá uma espécie, dá uma espécie. Vem, 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 tira a gente, ó. Berê! Berê! Berê, você é meu papel, tira aí. Berê! Tira aí! Uai! Não, não, vem. Isso aqui é berê. É? Como era a chama? Berê, é isso. Berê. O grande problema da Perelice é que eu tenho que cuidar da família. Vamos, querida, abraça, vamos! Cadê o creme, Perelice? Cadê o creme, Perelice? Cadê o creme? O creme, o creme, o creme, o creme, o creme... Só quem é que vai comprar mesmo! Poxa, tá fechado, o creme. O creme, o creme... Não, 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 não. Não... Não aperto. É, não é tão falando, é assim, é tão controlado. Tá sempre os outros, né? Eu acho livre a a Perelice que tem serviço. Pelo Bem, agora é um dia só, um dia só. Um dia deu suco. Tô provando, manda embora. Eu acho lindo que serve as coisas que a gente tem. Toda educadinha, né? Tem pedido, né, André? Agora, a mordoma também. Eu acho que é pêndulo em mim. Querem? É a governanta. Não é mordoma, é mordoma. Ele gamou, né? Ele gamou, né? Vai ter uma droga que vai tirar você desse dedo. Olha lá o telefone, vai atender você. Fala pra mim. Opa, tirou. Mata o seu telefone. O senhor quer café? Quer café? É pra servir. Deixa na mesa ali, por favor. Esqueceu da baixadinha, hein? Cacinha mora. O telefone é pra empregada? A namorada da empregada que tá telefonando? Vai arrumar. Vai. Vamos. Deixa eu arrumar, Tiago. O que eu ia tomar? Vai tomar na cozinha. Ela dá instruções pra patroa. Eu nunca arrumou. Eu nunca arrumou. Eu nunca arrumou. Eu nunca arrumou. A Sônia desencabou. Ohhhh. Eu não gostava bem. Agora fica indigo isso. Ohhhh. O meu não é o problema. O meu não vai gostar. É eu passar a mão mesmo. Ela vem? Tchau, vem. Tiago. 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 Tchau. Tchau. Tchau, não. Era a minha mão. É. Agora, você vai ver. Porque aqui, o menorzinho que eu fui, foi a palácio do Governador Lánica no Jordão. Não, Kelly. Você tá jogando? Paciência. Jogo da paciência? É? Ou o jogo da inteligência Vem aqui arrumar pra mim Vem aqui Arrumar E daí, confio Aí Ah, querido Sabe o que me aconteceu? Que? Matei uma garota sem querer, fiz assim Com esse sapatinho, filma aí Aqui, ó Vai pra cá É, com esse, viu? Ai, vídeo cacetada Ah, não Quase, hein? Ah Ah, legal Consegui Ah... 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 O que é isso?